Oi Monique Alves! Olá Thiago, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia! O pessoal do Twitter pediu muito pra você participar. O que você tem? Você tem um database, né? Eu tenho um fan site de Resident Evil há 16 anos, o database que é um pouco mais novo. E aí assim, você consegue coletar todas as histórias? Porque eu tô em dúvida, o filme tá no 6, o jogo tá no 7, por quê? Eles seguem linhas temporais diferentes, são universos totalmente diferentes e paralelos, não tem ligação um com o outro. Agora, o pessoal da Capcom mandou material promocional do Resident Evil, aí tá escrito, medo volta ao lar. O pessoal tá tipo jantando, e aí tem um cara amarrado e amordaçado aqui. Por que essa pessoa tá rindo? Essa Margaret Baker, ela é um pouquinho sádica, junto com o resto da família Baker. Mas ela é um zumbi que ri? Ela é zumbi? Ela não é zumbi ainda. Então, como o jogo não saiu, a gente não sabe ainda o que ela é, mas zumbi eu acredito que não. A vovó dormiu ou morreu, esse tiozão já não tá muito legal, né? Comeu alguma coisa estranha. É, esse é o Jack Baker, é ele que você vai enfrentar na demo. Ah, é? Você me ajuda? Começa na casa. Tudo se passa dentro de uma casa. E, na verdade, essa demo, ela é um prólogo pro jogo, né? Então, eu não sei se a gente vai visitar essa casa dentro do jogo mesmo. Entendi. O objetivo é sair da casa. Exatamente. Exatamente. Sair da casa vivo. É uma dificuldade que eu tenho, normalmente, sair vivo de um jogo. Me ajuda, o que eu tenho que fazer? Dá uma explorada, dá uma ambientada aí primeiro. Essa é a família da caixinha. Essa é a família Baker. Será que tá passando o 01 aqui, não? Oi, boa noite. O 01 começou. Vamos dar uma passeada pelo resto da casa. Tem bastante coisa pra explorar aí. É, é que eu tô com muito medo de abrir essa porta, mas eu vou abrir pra você. Eu já ia tentar sair por ali, não vai dar. O pessoal tem uns hábitos estranhos aqui, hein? Olha como eles tratam os bonequinhos, os action figures, cara. Que absurdo. Eles tiram da embalagem, não pode. Cara, o que é isso? É uma cabeça de cachorro? O que é isso? Isso é um corvo. Porque nada é melhor do que um corvinho no micro-ondas, né? Só joga um azeite depois. Ah, olha aí. Filha da mãe, o que foi isso, cara? Uma boneca. Posso abrir mesmo? Pode. Vai. Ah, uma fita. Essas fitas vão ser... Vão contar um pouco da história e eu acho bem interessante, porque você vai ter que jogar, você vai ter que participar disso, então você vai prestar muito mais atenção nos detalhes da história. Só ache como se você fosse mesmo um cameraman. Eu tô tipo um steadcam aqui pra vocês. Olha esse movimento, olha esse movimento. Olha esse movimento, olha esse movimento. Olha que movimento, eu sou um baita cameraman. Eu quero ver um fantasma, Monique. É bem difícil. Às vezes eu passo por essa fita e não consigo ver nenhum também. Se você que tá assistindo Zero ou Um já conseguiu ver um fantasma, manda pra gente agora pelas redes sociais, hein? Ih, olha lá. O rapaz tá aqui. Andrezinho. Eita. Ele não tá muito legal, não. Ah, pronto. Posso ir embora? Já vai dar a porta dos fundos. Pode. Essa demo tem três finais. Ah, só a demo tem três finais. É, porque, por exemplo, eu nem achei o fusível ali, né? Sim. Ah, meu Deus, uma pessoa! O papai chegou em casa. E eu com essa lanterna discreta. E a porta dos fundos é aquela lá. Não, é aquela da cozinha, onde você, onde caiu a boneca, na hora que você levou um susto. Ai, que susto. Filha da mãe, cara. Ah, meu Deus! Então, só a demo, os caras já colocaram três finais diferentes só na demo. Sim. Na última atualização, eles colocaram mais dois finais possíveis, que é o final verdadeiro, e tem um outro final, que é o final infectado. Quem quiser te seguir pra jogar Resident Evil e conversar com você, qual é a sua arroba? Eu tô no Twitter como Resident Evil DB. Monique, obrigado, viu? Obrigado pela ajuda. Beijo! Beijo! Beijo!